Bom dia, gente! Mais um vídeo aqui do Dunes. Ontem a gente falou sobre esse balanço da mão, então lembra, bem balanceado aqui, indo com o peso de um lado para o outro para apoiar todo o peso e conseguir dar força para os dedos fazerem isso. Se vocês tentaram, vocês viram que não é tão fácil assim, né? Parece muito fácil esse exercício, mas ele não é tão fácil manter a afinação, conseguir o som. Mas olha aqui, como que segue esse exercício? Sabe, a gente tem o dois e ele começa a fazer variações com as notas. Tá? Aí ele vai para o exercício três. Com todas as cordas. Exercício quatro. Exercício cinco. Você vai lhe dar esses saltos porque ele quer realmente fazer rápido esse... O dedo pronto. E você já cai com todos os dedos que vem antes dele. Um golpe aqui. E o último exercício... Isso é chato de fazer suar. Você está mudando muito o comprimento da corda entre o Lá e o Ré. Então, o ponto de contato é mais difícil de manter. Muita energia. Esses exercícios ele dá numa tonalidade, né? É um Sol maior aqui. Não é Sol maior, é Dó maior. Tudo em Dó maior. Tudo natural. Então... E depois ele sugere, logo na sequência, para você fazer esses exercícios com todas as opções. Então, você tem uma combinação... Tom, semitom, tom. Aí você tem tom, tom, semitom. Aí você tem semitom, tom, tom. Aí você tem... Tons inteiros. E você tem essas combinações mais distantes. Semitom, tom e meio, semitom. Tom e meio, semitom, semitom. Semitom, semitom, tom e meio. Vai fazer todas essas combinações com todos os exercícios. E você vai fazer também na posição... Primeira posição baixa e primeira posição alta. Que é a mesma coisa, só começando lá bemol. E você vai fazer também na posição baixa e segunda posição baixa e segunda posição baixa e segunda posição baixa. Tá? Todas essas combinações. E na posição alta. Que é começando do si bemol. E aí você vai fazer também na posição baixa e segunda posição baixa e segunda posição baixa. Em todas as cordas. Quando isso estiver bem estudado legal, aí você pode começar a fazer as loucuras do Dunes. Que é pegar, por exemplo, esse primeiro com... Lá, Si, Dó, Natural, Ré. E treinar isso começando em todos os lados do violino. Então, tomando... Sempre treinando bem a afinação. Vamos ver que o violino responde. André e meio que o violino responde. E aí você vai fazer também na posição baixa e segunda posição baixa e segunda posição baixa. E vai treinar todas as combinações, em todas as notas. Fazendo todas essas notas, o que vai faltar é começando do Ré e do Dó sustenido. Mas isso daqui vocês também podem começar depois. Tem que ter coração para fazer essas coisas, mas sempre com muito cuidado, com qualidade. Ok? Esse balanço, treinar, isso em todo violino, o equilíbrio da mão, em todo braço, toda a extensão. Amanhã eu volto e vou falar sobre o outro movimento. Não o vertical, mas o horizontal. Esse horizontal é o mais importante para vocês terem terças, sextas e décimas, sabe? E para tocar Bach, você precisa ter essa habilidade de mexer o dedo amanhã. Eu vou explicar, a gente continua nesse mesmo livro do Dunes. Gente, um abraço, um bom dia para vocês.